Seu travesseiro, primeira pergunta, tá alinhado com a cervical ou tá mais pra cima ou mais pra baixo? Né? Testou colocar um travesseiro entre as pernas pra ficar mais apoiado? Aí, ó, já colocou no sol, trocou as fronhas, hoje é de dar uma geral pra ver se você dorme melhor, tá bom? Deixa eu falar aqui da primazia bem rapidinho, diretor. Primazia, você sabe que a primazia é a excelência, está no detalhe, tudo que eu uso é primazia diariamente, né? Todo mundo sabe que eu indico empresas realmente que eu acredito, então eu sempre falo com carinho da primazia que oferece pra vocês diversos benefícios pra quem quer se tornar revendedora. Ó, todos os anéis que eu uso aqui são primazia, hoje eu tô com anéis, viu, Everton da primazia, ó, cada um mais... Aí eu uso em todos os dedos. Torne-se uma revendedora da primazia, siga nas redes sociais, arroba primaziajoias, entre em contato com a loja mais próxima de você, tem unidade aqui em João Pessoa, em Campina Grande e em Guarabira. E João Pessoa, você pode ligar no 988-66-2992, em Campina Grande, 987-95-7829 e em Guarabira, 987-827-955, todos os telefones aqui na telinha. Primazia Joias, a excelência está no detalhe. Na volta, babadinho dos famosos por aqui, cadê? Aqui, cheguei. Babadinho dos famosos por aqui, viu, Magali Mel e Desirê já estão prontíssimas e hoje a gente vai falar sobre Maíra Cardi. Ela resolve...